Bom dia! Ela chegou a chuva! Ô, Glória! Gente, tava pesquisando, hein? Mas agora tá uma barreira. Não sei o que é pior. Se é o pó, se é o barro. Mas eu vou dar uma limpadinha nessa cozinha, vou lavar a minha cozinha agora. Aproveitar que tá chovendo mesmo, já vai molhar aqui. Aí eu já venho jogando uma água. Olha quem tá aqui! Fala oi! Oi! Tudo bem? Tudo bem! E vamos lá, né, gente? Vamos gravar mais um dia. Hoje também tem um almoço diferente que o rapaz vai fazer. E aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já bora se inscrever, ativa o sininho, já compartilha esse vídeo, deixa seu comentário pra tá me ajudando, tá bom? Já deixa aquela curtidinha, tá bom, gente? Então bora lá! A nossa luta é constante. Quantas coisas vêm para tirar a nossa paz? Incertezas em nossos corações? Nossa mente que faz de tudo para tirar o nosso foco. Mas muito maior que suas lutas é o nosso Deus que está sempre conosco. Em Salmos 73, 26 diz assim, ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Não deixe os seus pensamentos te tirarem do foco. Clame ao Senhor ajuda. Peça que Ele renove a sua mente e não deixe nada tirar a sua paz. As melhores soluções e respostas vêm do alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Se inscreva no canal. 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 Pronto, gente. Que é o contrafilé, que ele vai fazer um recheado lá e tal. Aí ele tá tirando a gordurona grossa. E aí depois a gente mostra pra vocês o próximo passo. Eu vou colocar o sejão pra cozinhar. Ó, gente, o Rafael fez um corte no meio. Agora tá fazendo esse... Por que você tá fazendo assim? Pra pegar o tempero. Essa faca aí tá boa? É a outra que é boa. Essa aí é meio... Essa é cega. E aí a gente vai colocar queijo coalho e calabresa no meio, né? Mas dentro. Aí eu vou mostrar. Ai, bacon. Ó, gente, tá vendo que ele fez um furo lá dentro, ó. Ó, gente, aqui eu vou colocar já um feijãozinho no fogo pra ir cozinhando. Que aí já vamos adiantando essa parte. Ó, gente, como a carne não é muito grande, não precisa colocar muita calabresa nem muito bacon, tá? O Rafael tá cortando aqui, ó. Ó, na receita também vai queijo coalho. Lembrando, gente, que é contra filé, tá bom essa peça? Vou usar o palito. Vai ser doido? Vou usar esse palito. Ah, vai usar o palito? Vai usar o palito também. Ó, ele já deixou cortadinho aqui. Acho que nem vai dar pra pôr tudo, Rafa. A gente põe em volta com a batata. Ó, gente, agora ele vai fechar os buracos com o palito, tá vendo? Ó, gente, agora o Rafael vai jogar sal grosso. É só jogar sal grosso em volta. Ó. Ó, gente, você esqueci de falar, o Rafael umpou a forma com azeite, tá? A gente vai colocar as batatas, vai jogar um orégano, depois um pouquinho de sal por cima. E vamos colocar no papel alumínio. Vai levar ao porno. Eu já deixei ele pré-aquecido, mas é a 220 graus, né, Rafa? E quantos minutos? 40 minutos, né? Mais ou menos. Aí ele vai deixar 40 minutos, mais ou menos. Então, a gente, eu vou temperar o feijão. Tô colocando um pouquinho do bacon de calabresa. E vou colocar um pouquinho de cebola. Que é alho, um pouquinho de cebola e de menino. Olha lá, gente. Tá vendo? A gente tirou o papel alumínio. Agora vamos deixar dourar por fora, né? A gente vai deixar mais um pouquinho aí. Pra secar. O Rafa tá guardando aqui, gente, a carne dele. Olha lá, bonitona. Tá secando, amor. Olha lá. Tá começando agora a ferver por fora. Vamos comer, Gu? Vou tomar aqui, sim? Sim. Sim, você tá com fome? Olha a carne lá do papai. Olha lá. Hum, já tá bom. O cheiro tá maravilhoso. O que é isso? Fecha, mãe, fecha. Fecha. Fecha, fecha. Fecha. O Rafa vai tirar aqui, gente, os palitinhos pra gente cortar. Tá. Tá. Gente, ficou divino. Eu vou experimentar uma batata agora. Porque pra ver se ficou molinha. Tá molinha. Tá com gostinho da calabresa. Gente, ficou bom demais. É, gente. Acabei de fazer as unhas bem... Eu não sei se vocês vão enxergar, mas tá bem delicada. Ela quebrou tudo minhas unhas. Tá bem fraquinha. E já tá noite. Parou de chover. Já dei de tarde. No caso, nem choveu. As bênçãos, eu tô aqui comendo maçã, assistindo. Tô quietinho. Vamos dar tchau com as meninas, né? Não. Terminar esse vídeo por aqui. Oi. Tá tudo bem? Oi. O que você tá assistindo? Eu quero assistir não. Eu quero assistir não. A Mônica. A Mônica. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração e tchau, tchau.